Nascida de um lugar, em linda, na luta, na multidão Vestida, camisa bonita, cabecida, confio de esperança Vestido, presídio, já ganhado, por passar o mundo de segurança O branco, a batuca, seixou, o marado, a loucura, o momento final Vestido, presídio, já ganhado, por passar o mundo de segurança O branco, a batuca, seixou, o marado, a loucura, o momento final Vestido, presídio, já ganhado, por passar o mundo de segurança Vestido, presídio, já ganhado, por passar o mundo de segurança As cores do mar, eu vou querer entrar Somos a história, a luz da memória de um vencedor De onde vive o nosso amor, Jesus, eu sou feliz, sou de novo Vestido, presídio, já ganhado, por passar o mundo de segurança A luz da memória de um vencedor De onde vive o nosso amor, Jesus, eu sou feliz, sou de novo Vestido, presídio, já ganhado, xingIu com amparência Vestido, presídio, já ganhado, por passar o mundo de segurança Vestido, presídio, da loucura, o que vive o nosso amor? A distância, a aristocracia jogou, a alegria volta Na multidão, vestir a camisa bonita, descida com dor Sem esperança, vencer o presente é ganhar O passado, o futuro, de lembranças O tempo, a batida, a gestão, o maraca, o outro, o momento final Quem importa é quem pode saber